Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia uma cobra que era muito perigosa. Ela mordia todo mundo que passava perto dela. Na verdade, todos da cidade morriam de medo dela. Aquela cobra causou acidente com vários animais, com várias pessoas e as pessoas não sabiam o que fazer. Um dia, Narada Muni estava passando por essa cidade e ele ouviu a reclamação da população sobre aquela cobra. Então, Narada pensou, essa cobra faz isso por não ser uma devota do Sr. Vishnu. Então, vou até lá para convencê-la a parar com essa atividade. Narada encontrou a cobra e começou a falar para ela sobre serviço devocional. E isso abriu o coração da cobra. Ela realmente começou a pensar sobre suas atividades e pensou seriamente em parar de picar as pessoas e os animais, simplesmente por picar. Então, dentro de seu coração, ela pensou que deveria ser mais pacífica. Após Narada ensinar a cobra sobre compaixão, Narada foi embora. Todos da cidade ficaram sabendo sobre a cobra. E aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar de seu ninho e começaram a provocá-la. Começaram a tacar pedra nela. As crianças pegavam pedaços de madeira e batiam na cobra. E isso aconteceu por um longo tempo. Posteriormente, Narada Muni passou por ali com a intenção de ver como estava sua discípula. A cobra, ao ver Narada Muni, ficou muito feliz, mas comentou com ele. Abandonei meus maus hábitos de morder os seres vivos, mas eles estão me maltratando e jogando pedras em mim. Você me ensinou a ser pacífica, mas agora eles estão abusando da minha passividade. O que devo fazer? Narada Muni olhou para a cobra e a instruiu. Eu pedi para que você fosse pacífica, e não que você abandonasse a sua natureza. Faça o seguinte a partir de agora. Não morda, mas não esqueça de expandir a sua cabeça como se você fosse morder. E Narada, na sequência, foi embora. As pessoas da cidade continuaram indo, mas a partir desse momento, aquela cobra começou a expandir a sua cabeça como se ela fosse picar. Então, a partir daí, quando as pessoas pensaram que iriam ser picadas, elas resolveram deixar a cobra em paz. Essa história nos ensina como devemos nos comportar com pessoas que são muito violentas. Não devemos cometer nenhum tipo de violência, mas devemos agir de tal modo em que as pessoas possam refletir sobre seus atos.